Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta, né, depois dessa maquiagem pra fazer alguns vídeos refazer alguns vídeos que eu já fiz então é... enfim, vou ficar um pouco perdida que eu vou sentir a sensação que eu já falei e tal, mas vou falar de novo ai, o que eu tô falando? é pra mostrar alguns produtinhos que eu recebi da nova parceria, que é a Joyce que ela vem de algumas réplicas umas réplicas, não, é umas réplicas, umas maquiagens réplicas da MAC, réplicas da Urban Decay e eu vou mostrar pra vocês, tá, o que ela me enviou algumas coisas eu usei nessa maquiagem algumas coisas eu usei também na outra maquiagem mas enfim, aí e ao longo dos vídeos eu vou mostrando pra vocês também, tá? e eu vou começar aqui pelo rímel que eu usei agora, que tá aqui na minha frente que vem nessa caixinha aqui que é esse rímel passei duas camadas super gostei desse rímel ele é bem... ele não é meio molenga, sabe? ele já tem aquela impressão de rímel já envelhecido que fica mais consistente, fica melhor gostei muito dele adorei e deixa eu mostrar como é que tá gente, tá uma zona aqui, né? pra variar lápis de olho que eu também usei agora que vem nessa caixinha aqui lápis de olho que é este que é o preto vou mostrar pra vocês que eu também usei nesta maquiagem aqui, ó gente, eu não sei o que tá escrito aqui não mas eu tenho vermelho enfim, é o preto, ó smolder eu vou deixando os nomes aqui embaixo das coisas, tá gente? porque eu ainda não sei inglês e eu sei que vocês tem que saber os nomes e eu fico falando umas coisas feias então eu prefiro não falar falar que é esse daqui e colocar levinho em dica esse daqui eu acho que não tem será que tem nome isso aqui, gente? essas paletinhas aqui que vieram duas pra mim de sombra esquecei a número 4 quadradinho assim, ó esse quarteto que vem com uma proteçãozinha que eu tirei aqui que eu fiz no outro vídeo e tirei e não coloquei mais mas ela é assim, ó o branco, ó tá ali pro meu dedo o branco esse daqui esse daqui e esse daqui olha, lindos e super pigmentados vendo? muito bonito ó, eu passei e ainda tem coisa pra caramba olha isso aqui, que coisa mais linda esse brilho lindo, lindo ele tem uns glitterzinhos superficiais mas que depois eles saem depois que você usa assim a primeira vez só esse daqui, né? que é esse daqui que ficou mas esses três aqui são mate tá? eles tem os brilhinhos mas são superficiais você passou o dedo, sai mas esse daqui ele é cintilante, ó tá vendo? e é um cintilante muito bonito vou fazer uma maquiagem com ele depois depois desse porque hoje eu vou gravar várias coisas porque hoje é hoje esse aqui é o número 4 refleta vocês já é o conjuntinho formato veio o outro aqui também que é o 7 que ele é assim, ó o branco ele é branco só que ele é ele é um branco mais cintilante que aquele lá aquele lá é um branco mais opaco sabe? esse aqui é um branco mais cintilante esse daqui que é bem parecido com o outro mas não é igual, ó não vai dar pra vocês verem mas quer ver? enfim, gente deixa eu abrir aqui eu já sou perdidinha explicando ainda ó, esse daqui é mais um prata cintilante esse aqui é mais um café cintilante tá vendo? esse daqui o do número 7 é um prato do café é o 4 não a gente me desculpa tô perdida o do cintilante puxado pro prata é o número 7 e esse cintilante puxado pro café é do 4 tá? tem esse verde aqui que também é um verde musgo cintilante prata também ó olha a diferença dos dois é que aqui parece que esse aqui é mais ó, ó a diferença dos dois são do mesmo mesmo carteiro um é um prata mais um é um prata mais chumbo um é um prata mais puxado pro branco tá vendo? vocês conseguem ver? eu consigo ali no espelho mas eu não sei se a câmera vai pegar então esse daqui é basicamente feito de sombras cintilantes o número 7 até o branquinho ele é um pouco mais cintilante agora o quartetinho número 4 ele tem todas as 3 sombras opacas e só aquele café cintilante ó esse é o 4 eu vou deixar aqui embaixo que eu sei que ficou super com isso tô limpando um pouquinho minha mão, gente que eu vou mostrar agora outra coisa pra não ficar misturando as cores pronto é... dois blushes veio aqui deixa eu ver não que veio aqui e está aqui que é o blush baby não enfim vai estar aqui que ele é puxado por um pêssego ó ele é bem pêsseguinho mesmo tá? e ele tem alguns brilhinhos mas é algo muito sutil muito pequenas partículas iluminadoras eu nem nem com é meio chapopaco ele só tem um tiquiri quico de brilhinho tá? esse daqui é o base brise vai estar aqui ó esse aqui é pêsseguinho esse aqui já é puxado por um vinho sabe? ele não chega a ser nem rosa e nem ai gente é tão difícil de escrever esse aqui é um pêssego esse aqui é um um rosa queimado puxado por vinho tá? vai estar o nominho aqui ó vai ser super bem e essa paleta aqui que chegou e eu falei mentira linda de falecer que ela é linda super pigmentada que vem esse primerzinho pequenininho ó da Amber Decay que eu nem usei ainda tô com dó de usar mas eu quero super experimentar porque todos me falam que ele é mal deixa eu tirar daqui e a paletinha da Naked ela é em veludo tá? pra quem nunca pegou na mão quem não sabe e ela tem ela é meio que feita de um papelão mais duro sabe? mais resistente espelhinho vem com um pincelzinho aqui ó um pincelzinho de gato ó tá vendo? deixa eu aplicar e essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze sombras que são todas, né é todas que eu queria falar no mesmo lugar todo mundo já tá sabendo aí menos eu neutras neutras é isso mesmo que vocês falaram são todas neutras, tá? a maioria aqui é cintilante, tá gente? mas é aquele cintilante bonito, tá? essas duas aqui são opacas, ó essas duas aqui são opacas são bem clarinhas mas, ó esse daqui olha que coisa linda super pigmentado, gente isso aqui tem umas que são levemente cintilantes tem umas que são bastante olha esse make shumuck esse último olha a pigmentação do cidadão muito pigmentado esse preto aqui também, ó lindo, gente esse café tem muitas cores lindas aqui, ó dá pra fazer vários looks bonitos e neutros com essa paleta linda de morrer nossa, Joyce você falou, né? esse aqui é lindo tô em love também fiquei em love também fiquei e foram esses produtinhos que ela mandou tá, gente? lindos de morrer eu adorei todos tudo que eu experimentei aqui eu já usei os blushes o rímel as sombras tudo o lápis nosso lápis eu adorei também são produtos muito bons, tá, gente? o pessoal tem um pouco de preconceito com réplica mas eu acho super desnecessário porque eu acho que a gente tem que investir do jeito que a gente pode, tá? e são realmente muito bons eu gostei e o que mais que eu ia falar? ah, ela não tem lojinha, tá? por enquanto ela só tem só tá vendendo pelo face dela então eu vou deixar aqui embaixo o face dela, tá? e vocês veem o face até pessoal dela, tá? aí vocês veem ela conversando com o pessoal ver o que ela tem disponível aí ela conversa com vocês ela manda com vocês jeitinho todas as dúvidas, tal todas as dúvidas e tudo mais, tá, gente? que eu não entendo de nada de pagamento nem nada, tá? só sei que essas coisas são excelentes eu achei lindas e é isso espero que vocês tenham gostado dos produtos Joyce, muito obrigada eu adorei desculpa a demora, né? que ela mandou faz tempo, gente e é isso muito obrigada por assistir um beijo e até a próxima